Olá pessoal de Lisboa, aqui é o Wallace Lima, estou muito feliz de estar chegando aí no dia 23 de maio onde estarei participando do primeiro congresso internacional de felicidade. Durante o congresso vou fazer o workshop Propósito, Sucesso e Dinheiro pela primeira vez em Lisboa e pela segunda vez no dia 31 de maio, 1 e 2 de junho estarei realizando o meu curso de coaching quântico. Então se você está querendo destravar a sua vida, se você está querendo ter uma oportunidade de elevar sua vida para um próximo nível, seja no campo material, espiritual, mental e emocional esse é um momento realmente único, é um trabalho profundo para aquelas pessoas que estão em busca de si mesmas que estão em busca de propósitos, que estão em busca de saúde, de se conectar à inteligência inata do seu próprio corpo de se autocurar. É um imenso prazer estar levando mais uma vez esse trabalho para Lisboa numa turnê quântica que eu estou iniciando por aí, será um prazer encontrar você e compartilhar os conhecimentos científicos da física quântica e relativística, neurociência e epigenética. Um grande abraço, aguardo você!